O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso iniciou no mês passado e segue até o dia 1º de outubro a convocação de mesários nomeados para atuar nas eleições gerais de 2022. De acordo com o chefe da 43ª Zona Eleitoral, com o aumento de registro de eleitores no município de Sorriso, são esperadas mais de mil pessoas para prestarem serviços à justiça eleitoral este ano. Cerca de 800 somente como mesários e as demais com atuação no apoio logístico. Para a realização das eleições é importante a participação da sociedade e uma pequena parcela da população sorrisense, menos de 1%, então é chamada, convocada a trabalhar no dia das eleições como mesários. Além dos mesários também, algumas pessoas são chamadas para fazerem a parte do apoio logístico. Então só aqui em Sorriso nós estamos falando em torno de 1.100 pessoas para atender toda a população que irá votar no dia da eleição. Então é importante que realmente as pessoas compreendam que quando elas recebem a convocação, nós estamos fazendo pelo WhatsApp, que elas possam realmente verificar, ler a sua carta e se colocar à disposição se ela tiver condições. Mas se a pessoa não tem nenhum problema, é importante que realmente ela se coloque à disposição, porque sem a participação dos mesários não tem como realizar as eleições. A Justiça Eleitoral disponibilizou um sistema para consulta de mesários. Basta acessar o tre-mt.jus.br, digitar o título de eleitor, selecionar a opção não sou um robô e em seguida realizar a consulta. Além de confirmar se foi convocado, o eleitor tem acesso às informações de função e local de atuação. A gente também pede que todos aqueles que realmente têm esse desejo a partir de 18 anos, muitos jovens acabam nos procurando como 18, mas não tem como serem convocados, tem que ser a partir dos 18, é importante que eles realmente se coloquem à disposição. Eles podem entrar em contato conosco aqui no cartório eleitoral, através do nosso WhatsApp, também através do app do e-título, tem um campo lá onde a pessoa já se coloca como voluntária, além da inscrição também pela internet. O nosso telefone é o 3544-3555, que também é o nosso número de WhatsApp. Além de contribuir com o processo democrático brasileiro, quem trabalha nas eleições tem uma série de vantagens.